O Senhor sempre benigno e compassivo, sempre bom e cheio de compaixão, sempre bondoso e tendo piedade de nós, Senhor sempre benigno e compassivo, sempre, não se altera, não se irrita, não muda, não é inconstante, sempre benigno, sempre compassivo, sempre bom, sempre atencioso, sempre tendo iniciativas, sempre presente, sempre de olho, sempre escutando, sempre benigno e compassivo. Oh meu Deus, por que perdemos tanto tempo? Oh meu Deus, por que não colhemos mais de Ti? Oh meu Deus, Senhor, de onde vem tanta insensatez, tanta inconstância, tanto orgulho, tanta vaidade nossa? Oh Senhor, tende compaixão de nós, porque somos pobres demais, infelizes demais, por ter o todo poderoso, sempre benigno, sempre compassivo, e não usufruirmos de Ti. Muitos de nós vivem uma vida até triste, porque não se volta para Ti. Tende misericórdia de nós, faça novas todas as coisas em nossa vida. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.